Rudolf Virchow foi um patologista, arqueologista e antropologista alemão, fundador da patologia celular. Nasceu em Sibelbein, Pomerânia, Polônia, e estudou na Universidade de Berlim. Em 1843 tornou-se chefe de dissecação de cadáveres, no Hospital Charité de Berlim. Em 2 de agosto de 1845 Virchow foi o primeiro a demonstrar que a teoria celular se aplica tanto aos tecidos doentes quanto aos saudáveis. Ou seja, que as células doentes derivam das células sadias de tecidos normais. Rejeitou a teoria de Louis Pasteur sobre os gêmeos como causadores de doenças. É conhecido especialmente por seu livro celular Pathologias Beisidion Estologe, Patologia Celular Segundo as Bases da Estologia 1850. Também realizou extensas pesquisas nos campos da arqueologia e antropologia e foi autor de números escritos, entre eles Crania Etica Americana, 1892. Outras obras incluem comentários sobre questões políticas e sociais. Virchow foi um personagem influente na política alemã e desde 1880 até 1893 foi deputado liberal na Alemanha. Também desempenhou um importante papel na criação do Instituto e Museu de Patologia de Berlim.